Fala, cambada! Aqui é o Dron e estamos novamente com o nosso urtinho aqui, mano. Nosso urtinho que já ficou adulto, ó. Agora ele tá grandão, mano. Ó, chega, tá bonito o bicho, velho. Olha isso. Agora sim a gente vai começar a caçar coisinhas melhores, né, mano? Isso é, se a gente encontrar coisas melhores pra caçar. Porque eu andei por tempinho aqui já, enquanto tava amanhecendo, e não encontrei nada por aqui. Tá meio deserto. Se bem que se não aparecer nada por aqui, a gente pode migrar pra outro canto, né, mano? O nosso urtinho ainda não tá completamente adulto, então a gente tem que migrar com cuidado. Ele tá adulto, mas ainda não tá com a força total. Eu vou dar mais uma olhada aqui nessa região dos gêmeos, e qualquer coisinha eu passo no porto pra ver se ia aparecer algum outra por lá. E se tiver aparecido, aí a gente tenta se juntar com ele. Porque até agora a gente tá sozinho, mano. A gente tá crescendo sozinho, pelo amor de Deus. Isso é horrível. Mas é o que mais acontece, né? A gente já tá acostumado. Alguns momentos depois... Olha só, cambada, a gente tá chegando nos gêmeos, e olha onde é que tá a manada. Tem até um poeta no meio, mano. Olha isso. Um poeta gigante. Oxi. Tem alguma coisa mandando amizade aqui. Olha a impressão minha. Eu acho que tem, hein? Ah, deve ser lá dentro da manada, ó. Acredito eu que tá tendo ninho. Ó, tá tendo ninho mesmo ali. Tem um maiazinho pequenininho lá no meio, mano. Olha isso. Tem chante e filhote também ali em crescimento ainda, ó. Tá uma manada bem mista, mano. E fora que eles têm um poeta gigantesco pra proteger eles, né? Ah, sim, tá bom demais. Assim a vida é muito boa. Enquanto isso, eu tô sozinho. Ó, tá mandando amizade pra mim. Vou mandar amizade pra ele também, ó. Ó, agora mudou amizade. Ele mudou amizade. A minha ação mudou. Ó, vou mandar amizade pra ele de novo. O filhotinho do mar mandando amizade, cara. Que massa. Vamos dar uma olhada aqui no outro lago pra ver se lá tem alguma coisa também. Se tiver alguma coisa acessível aí a nosso alcance, a gente caça, mano. A gente tenta caçar pelo menos, né? Bora ver se a gente consegue garantir uma carnezinha da boa. Ah, mas aqui tá bem vazio, ó. Tá muito vazio mesmo. É, pelo visto, nessa área aqui vai ser complicado de encontrar alguma coisa pra caçar, além ali dos filhotes que tem na manada. Muitos meses depois... Ó, só, câmera. Já escutei um Uta e um Espino aqui, ó. E é mesmo, ó. Tem o Uta ali na esquerda e dois Espinos aqui na direita, mano. Na montanha dos Trakes. E aquele Espino ali é um pouquinho menorzinho, hein? Aquele ali, eu não sei se ele tá filhote não, mas eu sei que adulto é que ele não tá, mano. Ó o tamaninho dele. Oxi, tá expulsando ele ali, é? O Uta parece que é amigo dos Espinos, não sei o que tá acontecendo. O Uta se aleou aos Espinos, cara. Que isso? Falta de absurdo, mano. É, mas são três Espinosauros, ó. Tem dois adultos e um menorzinho. E até onde eu percebi, esse Uta ali tá de amizade com eles. Então aqui não é um local muito interessante pra gente ficar, não. Que que é isso? O Uta tá me seguindo aqui, mandando amizade, mano. Mas eu não confio, não. Eu, hein? Não, tem amigo dos Espinos, velho. Tá louco. Fica longe de mim. Tá mandando amizade pra mim, ó. Não, eu caí nessa não. Eu acho que eu vou cair mesmo nessa, cara. Eu vou nada, mano. Vou procurar uma oportunidade de caça em outro canto, mano. Que aqui o negócio tá meio remoso. Olha só, cambada. Tem um track ali, ó. Dois tracks, na verdade. Ixi. E um Carnotauro aqui embaixo também, ó. Carnotauro bebendo água ali. Ih, mano. É Carnotauro ficar um pouquinho remoso pra gente, né? Ainda mais que a gente gastou um pouquinho da estamina. Eu vou voltar aqui. Já que eu acho que eles não me viram, eu vou recuperar a estamina. E aí a gente pode tentar caçar um desses tracks ali, mano. Parecem ser dois tracks sub-adutos. Ó. O Carnotauro tá mandando amizade pra eles lá. É, parece que hoje as espécies estão meio misturadas, né, mano? É o Uta ali com os três Espinos. Um Carnotauro com dois tracks. Hoje as coisas estão estranhas. Estão muito estranhas. Aí eu acho que tá bom de estamina. Bora levantar aqui. Qualquer coisinha. Se o Carnotauro vier defender os tracks, a gente foge, mano. Eu acho que ele não vai fazer isso, não. Mas, caso aconteça, a gente tá preparado. Ó. Parece que tem um ninhozinho bem aqui. Oxe, tá todo mundo fazendo ninho. O negócio tá bom, hein? Ali em cima tem alguma coisa, mano. O que é aquilo ali? É um Dilo. É um Dilo Juve. Tem um Dilo Juve ali em cima. Cadê os tracks? Ué, os tracks sumiram. Será que o Carnotauro caçou eles? Eu não demorei tanto assim, não. Ó, tem uma cacaça rolando ali, ó. Que isso? Ó, cacaça rolando, mano. Caindo lá de cima. Mano do céu. Agora o que foi que caçou esse bicho ali, eu não sei. Tá parecendo o corpo de um Ava, não sei. Como assim do nada? Ó, tá ali, achei. Estão ali os dois tracks subs. Beleza. O Carnotauro parece que sumiu. Não tô vendo ele por aqui. Será que os tracks me olharam já? Acho que não, hein? Eu acho que não. Ó, tem outro ninho aqui, mano. Será que são os tracks que estão fazendo ninho? Deixa eu ver com os dois aqui que dá pra... Opa, opa, opa. Olha, os bichinhos estão bravos, hein? Olha a zanguice, mano. Olha a zanguice. Não pode ser zangado desse jeito, cara. A vida é só uma. Cadê o Carnotauro? O Carnotauro sumiu daqui. É, cambada, eu acho que essa aqui é a nossa melhor oportunidade de caça mesmo, hein? Eu tô vendo uma coisinha ali em cima. Parece ser um alossauro também. Meu Deus do céu, o negócio aqui tá muito louco hoje, mano. Tem bicho pra todo canto. Se bem que esse alossauro ali parece que tá meio que dormindo, hein? Parece ser o mesmo alossauro que encontrei no outro momento. Ih, rapaz, que isso? Tem outro alossauro aqui também, ó. Como assim, mano? É, bora atrás do trackzinho. Olha lá, bora lá. São dois tracks subs. É, o negócio é meio difícil, hein? Se vocês me acertarem um pisão, eu me lasco, mano. Olha como é que ele tá ali, ó. Tá de frente pra mim, preparadão. Pra me dar uma chifrada. Ih, o alossauro tá vindo ali de bote, hein? Olha lá, alossauro. Não atrapalha aqui minha caçada, não, mano. Opa, opa. Olha, olha. Olha essa aliança, mano. Olha essa aliança. Ih, mano. Vou ficar até de bote aqui. Porque eu não sei as intenções desses alossauros, né? O problema é que a gente já tá com muita fome, mano. Ui. Uchi. Como assim? O alossauro veio me atacar, mano. Como assim, mano? Que alossauro louco, velho. Do nada o alossauro me atacando. Oi, tá defendendo os strikes? Como assim, mano? Que isso não faz o menor sentido, velho. Meu Deus do céu. Ainda bem que ele errou a gente, mano. Olha isso, cara. Eu ali caçando os dois strikes, os alossauros me atacam. Agora lascou. É, eu vou ter que comer aquela carcaça rolante ali, ó. Oxi, tá rolando de novo? Ela não já tinha chegado aqui embaixo. Mano, o que que tá acontecendo aqui, cara? Eu não tô entendendo nada. É o Uta lá com os espinos, os alossauros com os strikes. Quem está tendo uma confraternização global aqui? Eu não fui convidado? É isso? Só pode ser isso. Meu Deus do céu, que susto, mano. Chega o coração aqui, tá acelerado. Mas eu vou tentar encontrar de novo esses strikes pra caçar, mano. Negócio que a nossa fome tá muito alta já. Então eu vou caçar aqui o... O Alva Ceratops que eu tô escutando. É o jeito, a gente engana um pouquinho a fome aqui com ele. E depois vai atrás dos strikes. Seis horas e meia depois. É, Cambalho, infelizmente a gente não conseguiu encontrar os strikes, não. Andei pra caramba durante a noite, não achei de jeito nenhum. Tô chegando agora aqui no Monkey Pound e já tô vendo ali, ó. Um Dilophosaurus e um Baryonyx. Um Dilophosaurus ali, mano. Eu não sei se eles são amiguinhos também, sei lá, mano. Sei lá, tem tanta espécie amiga agora aqui que eu tô até confuso, mano. Ó, o Baryonyx tá subindo ali, ó. E agora, será que eu tento caçar algum dos dois? Que seria mais de boa a gente caçar o Dilophosaurus. Apesar de que ele tem um sangramento muito forte, né? Ó, o Dilophosaurus veio pra cá. Eu acho que ele tá descendo pra aquele laguinho de onde eu vim ainda agora, hein? Ó, aqui as patinhas dele aqui. Cadê? Sumiu. Ah, não, tá ali. Ali mais na frente, ó. Ó, ele veio. Foi aqui pra esquerda. Ó, é ali mesmo, é ali mesmo. O negócio é que esse Dilophosaurus é verde, mano. Não dá nem pra enxergar esse bicho. Mas bora farejando aqui que uma hora a gente vai achar ele pelas pegadinhas dele. Parou aqui, não tem continuação. Ah, tá pra cá. Tá pra cá, achei. Beleza, ó. Acho que ele tá descendo mesmo ali pros laguinhos que eu tava mais cedo. Ó, parou aqui assim. Ah, não, mano. E agora? Vai encontrar um bicho verde no meio do mato, mano. É difícil demais. Deixa eu ver se eu pelo menos consigo enxergar ele por aqui. Eu vou dar uma olhadinha ali na montanha pra ver se ele desceu. Ó, dá pra gente farejar de novo. Deixa eu farejar mais uma vez. Tomara que a gente consiga encontrar a pegada. Senão já era pra fazer essa caçada, mano. Ah, tá aqui, ó. Você quer pegar da dele, ó. Porque a minha só tem dois dedinhos. Então ele veio pra cá mesmo. Ó, mais uma aqui. Outra. Tá pra cá. Ó, tá aqui, ó. Tá dando até pra enxergar normal aqui sem prezaparejar. Mais duas aqui. Ó, achei. Achei ele. Vou morder já aqui, ó. Aí, aí, aí. Ó, acertei. Acertamos de novo. Opa. Já demos duas mordidas nele, ó. Aí. Beleza. Ele já tá sangrando. Ó, beleza. Acertamos de novo. Agora eu vou só me manter distante aqui, ó. Pro sangramento começar a fazer efeito. Ó, tá paradão ali. Agora sim. Ó, faleceu. Faleceu. Aí, mano. Agora sim, cara. A gente tem uma carcaça de lopossauro adulto, ó. Ah, agora a gente tem que comer, mano. Perfeito. Deu um pouquinho de trabalho encontrar, mas a gente encontrou, né? E pelo que eu vi ali, ele já tava meio machucado. Será que ele tava brigando com o bar? Ah, agora sim, mano. E pelo que já tá anoitecendo, então deu certinho, ó. Uma carcaça pra gente passar a noite aqui comendo. E carcaça de dilo dura muito, muito mesmo. Eu não sei porquê, mas dura muito, mano. Mesmo ele sendo assim tão fininho, ó. Aí a gente já tá quase cheio. E a gente tá perto de lago aqui, então tá de boa. Eu tenho que ficar preocupado com água, né? Que tem os dois laguinhos ali embaixo. Que é onde estavam os strikes mais cedo. E tem uma que pode ir pra cima, ó. Opa, tá quase cheio. Aí eu acho que são mais um... Mais uma mordidinha, eu acho que já enche, hein? Opa. Aí, ó. Encheu. Encheu, beleza, beleza. Agora a gente tem uma carcaça boa pra passar a noite. A gente tá num lugar relativamente bom, porque a gente tem uma visão boa daqui, ó. Apesar de que tem esses matinhos aqui. Mas esses matinhos são bons porque eles escondem a gente. E se a gente quiser olhar, a gente vem pra cá, ó. Vem pra cá e já consegue olhar tudo ali embaixo. Então é muito boa essa visão aqui. A gente só tem que ficar ligado aqui pra cima do morro. Pra caso venha alguma coisa descendo ali. É, tamo suave, tamo suave. Muito bom. Deixa eu deitar aqui pro lado da minha carcacinha. Ficar só na manha. E o combate do vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe, comenta o que achou do vídeo. Deixa o like. Se inscreve se não for inscrito. Muito obrigado novamente por tudo. Fiquem com Deus. E tchau! Tchau!